E aí minha gente, tudo bom? Eu sou Thiago Botelho do canal Só Desperação e hoje eu estou aqui na Evo Bikes para a gente tirar algumas dúvidas sobre bicicleta. Eu acabei de treinar triatlon e muita gente veio me perguntar Thiago, eu quero comprar uma bicicleta, como é que eu faço? Olha, a gente vai ver qual é o seu perfil e vai mostrar para os modelos. Então vamos lá, acompanhá-lo! Vou falar aqui com o Thiago, ele é especialista em bicicleta, ciclisto também, né? Isso! Ele vai mostrar para a gente alguns modelos. Vamos lá, Thiago! Hoje aqui a gente está com um modelo de entrada para andar na cidade, da linha Comforto, K-500. Ela é feita, o quadro da liga de alumínio, isso corresponde a uma bicicleta mais leve e um quadro que absorve mais impacto, então dá mais conforto. Ela vem em todo o sistema de marcha Shimano, né? De 21 velocidades, com aro 26. O selinho, já vem um selinho mais confortável, que é exatamente para as pessoas que estão lá atrás de conforto, para fazer curtas pedaladas, né? Então é um selinho mais confortável e o guidão, você consegue fazer a medida de inclinação dele. Então você consegue regular o ângulo dele, isso de acordo com a estatura da pessoa. Thiago, para quem quer uma bicicleta para um treino mais intenso, que quer andar na cidade com maior velocidade, que quer realmente treinar, se dedicar a isso. Hoje em dia existe bicicleta que tem um custo-benefício muito bom para você começar a tanto andar durante a semana na cidade, como também no final de semana pegar eventualmente uma trilha ou no sítio, uma fora de estrada, que a gente chama off-road, né? Então essa bicicleta já aro 29, ela vem. O quadro também é alumínio, com a liga 6.171. Ela vem toda Shimano também, de 21 velocidades. Ela tem cubos de enralamento, pneus continentais. Os passadores também são Shimano. O que é que significa pneus continentais? Pneu continental é a marca continental alemã, que fabrica o pneu de carro, tratou o caminhão, que também entrou no mercado de bicicleta há 3 anos e está vindo assim uma grande marca no mercado mundial. Essa suspensão da bicicleta, ela tem o sistema de acionar a trava. Para que serve isso? Isso serve para quando você está na trilha, você amortecer. Saiu da trilha, você trava a bicicleta para ela ficar mais rígida possível, porque você consegue aproveitar a melhor força da sua pedalada em cima dela, com ela toda atrapada, né? Essa bicicleta serve para fazer aquelas trilhas com pissarra, com pedra solta, ladeira, sobe e desce. Sim, elas já estão prontas para isso. São vários aspectos. Pneu bom, calha muito resistente, cubo enrolamento, suspensão com acionamento de trava, de trava e trava, sistema de marcha já de 3x6 atras e sistema de freio a disco mecânico, né? Um sistema de freio tão bom quanto o hidráulico também, muito bom. Galera, esse daqui é um modelo de bicicleta votado para a competição de mountain bike, que é competição off-road de bicicleta, né? Ela é uma bicicleta já feita com quadro de carbono, com alguns sistemas de marcha já diferenciados, são duas colores da frente e 10 atras e catradas. E ela tem esse modelo específico, ela tem uma suspensão também diferenciada que a left da cana dele. Então, ela é uma bicicleta totalmente votada à competição, né? Ela vem do sistema todo ISRAM, não é Shimano, é ISRAM. A ISRAM é uma marca também norte-americana e ela é concorrente mundial no sistema de marcha da Shimano. E essa é uma bicicleta bem versátil, hoje ela pesa em torno de 10 quilos e 890. Por que eu estou falando de peso? Porque bicicleta votada à competição é para sentir o peso, porque 500 gramas, 1 quilo, vai fazer muita diferença para o atleta na hora de chegar no pódio ou na linha de chegada, né? Isso faz muita diferença. Por fim, aqui a gente está com o último modelo de bicicleta, que é uma bicicleta de speed. Isso é uma bicicleta votada totalmente a asfalto, só para andar para asfalto. Pelo perfil do pneu, você já percebe que ela é uma bicicleta feita para asfalto. Essas bicicletas hoje estão feitas também com liga de alumínio, quadro, algumas vêm com café e carbone, outras com o quadro, todo e carbone. Isso é opcional, dependendo do modelo, né? Nessa configuração aqui, essa é uma bicicleta que quer começar a andar de speed. Por que eu tenho que começar a andar de speed? Porque tem gente que se identifica mais a andar na cidade ou no asfalto do que pegar uma trilha, pegar um tipo de terminal para o outro. Em muitos casos, atletas que estão treinando em falta de resultados, eles estão treinando em montemática, eles adquirem uma speed mais simples para conseguir um condicionamento, uma aumentação, um condicionamento físico, para uma roupa do vídeo, ele tem um condicionamento melhor de velocidade. Isso aí é speed que você consegue ganhar por causa do sistema de coroas, que é maior. Ela tem uma coroa que vai aqui a 53 a 50, a coroa, com cargas que vai de 11 a 6. E é isso aí. Essas foram algumas dicas. Espero que você tenha tirado algumas dúvidas. E quem sabe se interesse para andar um pouquinho de bicicleta, sair de serpentarismo, é sempre bom conhecer e começar um novo esporte. Teremos mais vídeos com mais dúvidas. Vai lá, se inscreve no nosso canal. Tem outros vídeos, tem esportes, tem especiais, tem entrevistas, enfim, dá essa força para a gente. Tem Facebook, tem Instagram. Então, até o próximo vídeo e saúdo e exploração. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado.